E aí, no futuro, a gente vai mudar. Então, a gente não tem uma estabilidade legal. Quantas moedas o Brasil teve? Vocês sabem, mais ou menos? O real é a nossa décima tentativa, se eu não me engano. Não sei se está certo. Décima tentativa de moeda. Então, o real é a nossa décima tentativa de moeda. É um país que não tem uma economia muito estável. O que acontece? Então, você tem todos esses problemas. O real é uma moeda que se desvalorizou mais de 30% no último ano, em relação ao dólar ali. Então, é uma moeda que não dá para você confiar todo o seu patrimônio. Além disso, então, a gente tem um problema ali. Olha só, você não provocou a moeda, você tem um problema com a lei. E os outros países, a pessoa fala, mas os Estados Unidos é mais estável. Os Estados Unidos já confiscou ouro da população. Proibiu ouro, confiscou ouro da população. E já modificou de lei também, diversas vezes, e teve entendimento diferente. Então, todo país, no limite, ele vai te agredir. O princípio de país é isso. Eu vou te agredir em algum momento. Então, a polícia ali, se você se recusa a pagar seus impostos ou a cumprir uma lei, que eles inventam com base em, sei lá, cada país tem uma. Então, assim, tem um país, ah, aqui é proibido maconha, mas por quê? Não, é porque, sei lá, deixa doido. Não sei. Mas álcool pode, pode, álcool pode. Bater na esposa, bate bêbado, mas não dá nada. Agora, maconha, sei lá, é foda. Eu nem fumo maconha, mas eu acho bizarro, assim, o tanto que o critério é subjetivo. É, um pouco cassino também, né? Jogo de azar. É meio doido. Megacena não deixa de ser. Já proibiram melancia em alguns lugares no Brasil. Já proibiram menina. Então, assim, proíbe tudo. Então, eles vivem proibindo coisas. E aí, eu fico imaginando o dia que eu não vou concordar com alguma dessas coisas. Vai ter um dia que eu não vou concordar. E aí, como é que funciona se você tiver todo o seu dinheiro em reais? Se você não concordou, o que eles vão fazer? Eu confisco com a sua conta lá, eu te prendo, eu faço o que eu quiser com você e acabou. Como já aconteceu no Brasil. Agora, se você pega uma moeda... Exato. Se você pega uma moeda...